Bem-vindos à sétima edição do Telejornal Achadinha. Tanto estamos novamente para vós brindar com as notícias da nossa escola. Eu sou a Bruna Ferreira. E eu sou o Simão Nóbrega. Bom dia! Simão Nóbrega Um dia, um Júnior, comemorou-se o Dia da Criança. As crianças da nossa escola puderam assistir à peça de teatro alvoroso no galinheiro do Grupo de Teatro Experimental da Camacho. A escola ofereceu a todos os alunos um bloco com a sua fotografia. E a junta de fracasia ofereceu-lhe uma mochila. Sobre-te, agora diz-me uma coisa. Tu enfrentavas uma raposa para defender o galinheiro. Olha, eu adoro e quer ver a tua coragem, Tron. Ah, franquinha. Claro que eu enfrentava uma raposa. Não me acho. Eu sou forte, valente, inteligente e festivamente giro. Ah, franquinha. O Croc é muito corajoso e vai enfrentar raposa para lhes curtir. Vamos, Croc. Ainda no âmbito das comemorações do Dia da Criança, no dia 3 de maio, todos os alunos tiveram a oportunidade de brincar nos enxoflavos aqui na nossa escola. Vejam como foi um dia muito divertido e bem passado. Jogar, colar e brincar Cantar a nossa canção Hoje é dia da criança É dia de mudança É dia de animação Hoje é dia da criança É dia de mudança É dia de animação Hoje nós temos um dia Dia de muita esperança Com sonhos e alegria Hoje é dia da criança Não importa a tua... Entre os dias 13 e vídeo de junho Que realizou-se a Semana Regional das Artes No dia 13 foi a abertura onde foram expostos na Avenida Arriaga o lençol e os monstros realizados nas aulas de expressão plástica. Hoje é dia da criança Hoje é dia da criança Música No dia 14 de junho realizou-se a Corcurso de Ceremonia de Entregas de Prémios do Concurso de Tralhocos Estabóicos e Esquisitos. No Museu de Eletridade. A nossa escola teve dois alunos vencedores. O Leandro Gomes foi o vencedor da categoria 5, categoria digital. O Rodrigo Viveiros recebeu uma mensagem honrosa na mesma categoria. O Leandro Gomes do Concurso de Ceremonia de Entregas de Ceremonia de Entregas de Ceremonia. Música Já no dia 17 foi a vez de um grupo de alunos participar no escolar. Este espetáculo realizou-se no Centro de Ceremonia de Entregas de Ceremonia. O tema geral do número deste ano é a Disney e a nossa escola realizou uma dança ao som da canção. O Leandro Gomes do Concurso de Ceremonia de Entregas de Ceremonia de Entregas de Ceremonia. O Leandro Gomes do Concurso de Ceremonia de Entregas de Ceremonia. O Leandro Gomes do Concurso de Ceremonia de Entregas de Ceremonia. O Leandro Gomes do Concurso de Ceremonia de Entregas de Ceremonia. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola que visa contribuir para um ambiente mais saudável. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. A festa de finalistas do pré-escolar. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora com alguns momentos do projeto de escola. Ficamos agora. Ficamos agora com alguns momentos do processo de escola. Põe, põe, põe É Lapá, põe Do my turn, do my turn lap right, lap right, lap right, lap right, lap right, day Muhammed, oh Atlanta Ida, Ida, Ida Büda A WANDA Como forma de encerrar as atividades seletivas, foi feito no último dia de aulas um passeio escolar. Na parte de manhã, percorremos o caniçol e machigo e almoçamos em água de pino. Durante a tarde subimos até ao Santo da Serra e visitamos a Quinta do Santo. E aí, bem-vindo a Tóquio. E aí, bem-vindo. E aí, bem-vindo. E aí, bem-vindo. E aí 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 E aí